e fala pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero tá ensinando para vocês como desativar aqui ó essa bolinha aqui ó branca do toque do dedo aí em seu android beleza bom caso você tenha pegado um aparelho e já vem com essa função ou caso você queira desativar e não se lembra mais ou caso também você queira é ativar eu também vou estar ensinando nesse vídeo aqui beleza então vamos lá bom você vai vir aqui ó nas configurações do seu android certo você vai nas configurações clica pronto entrou aqui nas configurações você vai descer até o final vai descendo e daqui ó tá vendo aqui a opção sobre o telefone certo aí no seu caso pode estar sobre enfim pode estar sobre o telefone também igual o meu mas antes dessa opção vai ter uma opção assim ó modo desenvolvedor ou opção de programador tipo assim certo meu caso aqui ainda não tem mas se no seu caso também não tiver nós vamos aí ativar essa opção beleza para ativar basta você clicar aqui ó em sobre o telefone certo e vai aparecer essa telinha aqui certo bom aqui nessa telinha você vai descer até o final e vai ver aqui no final essa opção aqui ó número da versão certo você clica é oito vezes até dez vezes aí até que a opção modo desenvolvedor ou modo programador seja ativada beleza eu vou clicar aqui repetidamente nessa opção até que a opção seja ativada vamos lá vou clicar aqui ó tô clicando tá aí ó você agora é um desenvolvedor beleza bom a opção já foi ativada certo vou voltar aqui aqui ó vocês estão vendo aqui ó programador já foi ativado em alguns pode estar opção modo desenvolvedor certo no meu caso aqui tá programador eu vou clicar em programador agora você vai procurar a opção exibir toques você vai descendo e tá aqui pessoal exibir toques a opção que já tá marcada certo ó no meu caso aqui ó eu já tô com a bolinha aqui certo quando eu clicar aqui ó no finalzinho aqui ó desativar essa opção ó exibir toques já vai sumir certo essa bolinha que ficava aí no seu aparelho ó ela não vai ter mais aí beleza então é isso e também se você queria é ativar basta você deixar aqui marcado que a opção zinha da bolinha o toque do dedo vai tá ativada no seu aparelho beleza então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado vou ficando pela aqui e até o próximo vídeo eu fui valeu e tchau